Primeira Bente Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Segunda Bente Segunda Bente Segunda Bente Segunda Bente Segunda Bente Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Esse é o DJ HF Primeiramente Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivete Segunda bet Segunda bet Segunda bet Segunda bet E terceira bet E terceira bet E terceira bet E terceiramente... Vira bundinha pra escrever Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivé Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivé Taquei o cabelo em branquinho Num pique louro pivé Esse é o DJHF Ritmada e muito brava Respeita, essa é a conexão capixaba